Fala galera, sejam bem-vindos ao canal, e para mais uma história de terror, se gosta desse tipo de conteúdo, não deixe de se inscrever no canal e deixar aquele like e ativar o sininho para receber notificações de novas histórias, então bora para mais uma. O Fantasma Assediador O proprietário de uma estalagem situada nas cercanias das nascentes de Aisla Chapelle, tendo perdido a esposa, confiou a gestão do negócio familiar à filha, que era uma jovem de boa índole, bela e alegre, de seus 20 anos. Naquela ocasião, estavam na estalagem duas senhoras, acompanhadas por uma ia, dois oficiais holandeses e um frade dominicano. Certa noite, a jovem foi despertada por alguma coisa que tentava arrebatar-lhe os lençóis. A moça focou, a princípio, assustada, mas, julgando que poderia ser o cachorro da casa, chamou-o pelo nome. No entanto, os lençóis lhe foram tirados. Ela, ainda a imaginar que aquilo era uma façanha do cão, tomou uma escova que estava ao seu alcance e tentou afastá-lo. Nesse momento, ela viu um repentino clarão, que preencheu toda a sala. Então, a jovem gritou. Depois, tudo permaneceu novamente escuro e silencioso, e as roupas não lhe foram mais subtraídas. De manhã, quando contou o incidente aos presentes, todos tomaram por sonho aquele episódio. A própria moça, finalmente, convenceu-se de que tudo não passará de uma ilusão. À noite, ela foi novamente acordada por algo que a empurrava e julgou o que era uma mão. Quando tentou evitar o assédio, um novo clarão a lançou num profundo terror. Fechou os olhos e benzeu-se. Quando ousou abrir os olhos, a intensa luz desapareceu. Todavia, pouco tempo depois, sentiu novamente o que supunha ser uma mão na cama. De novo, tentou reprimi-la e, olhando para o pé da cama, vislumbrou uma grande cruz luminosa, na qual leu, em claramente escritas, nestas palavras, fique em silêncio. A moça estava agora tão aterrorizada que não conseguiu reagir, pôde, apenas, encolher-se na cama e cobrir-se com os lençóis. Assim permaneceu a moça por um tempo considerável. Sendo, todavia, mais uma vez incomodada, aventurou-se novamente a espiar. Para o seu indescritível espanto, viu um fantasma ao lado da cama. Era ele não alto quanto o teto e uma espécie de Halo circundava sua cabeça, na forma de um crucifixo. O espectro parecia dotado de várias mãos e uma delas estendeu-se novamente à cama. Supondo que o fenômeno fosse alguma visão celestial, ela, enchendo-se de coragem, saltou da cama e ajoelhou-se diante da mão. Mas, imediata e novamente importunada, convenceu-se de que se enganara. Sem forças para se desvencilhar de algo que, agora, abraçava, gritou mais alto que pôde para alarmar a casa e atrair alguém em seu socorro. Seus gritos despertaram as damas que estavam num quarto contigo e estas mandaram a Ia para ver o que acontecia. Esta, ao abrir a porta do quarto, viu um fantasma luminoso, que muito aterrorizou e ouviu, num tom profundo e ameaçador, as seguintes palavras. Por sua conta e risco, vá embora. A mulher, prontamente, soltou um grito e se retirou. As damas, muito consternadas e cheias de terror, se levantaram, mas ninguém acudiu à garota. O seu velho pai dormia em uma parte remota da casa e o frade repousava em outro andar, num quarto situado no final do corredor. Quanto aos oficiais holandeses, haviam-se ambos ausentado, em visita a uma aldeia vizinha. Nenhum outro assédio importunou a jovem naquela noite, assim que amanheceu, ela se levantou, correu até o pai e contou tudo o que havia acontecido. As duas senhoras não estivaram ausentes por muito tempo, mas pouco falaram e logo deixaram a estalagem. O frade, tendo feito diversas perguntas à moça, declarou ter ouvido outros casos de natureza semelhante. Disse, todavia, que seria de bom ao vitre que ela obedecesse aos comandos da visão e se assim agisse, nada de mal lhe aconteceria. Disse, além disso, que ficaria para ver como as coisas se resolveriam. E, entre mentes, encomendou, num convento vizinho, pertencente à sua ordem, missas e orações, que, devotamente, juntaram-se às suas. Embora aquela assistência espiritual a tenha consolado, a jovem levou uma das criadas para acompanhá-la na noite seguinte. Na calada da noite, a cruz flamejante fez-se novamente visível. Contudo, as mulheres não sofreram assédio algum. Estavam, no entanto, muito aterrorizadas. A criada disse preferir dar o fora deitar-se naquele quarto novamente. O frade, na manhã seguinte, tomou para si o mérito do comportamento pacífico do espírito. Renovaram-se as missas e orações e pediram-se auxílios aos conventos de Liege. No entanto, o bom frade não estava minimamente ocioso em casa, e, ardurosamente, fazia as suas devoções, e, ao cair da tarde, oferecia abundante libação de água benta na cama e no quarto da jovem mulher. A moça não logrou convencer a criada fazer-lhe, novamente, companhia no quarto assombrado. Mas, sendo encorajada pelo frade a enfrentar a questão, e já que tinha grande confiança nas orações, missas e aspersões que se fizeram na ocasião, aventurou-se, mais uma vez, dormir sozinha naquele quarto. À noite, depois de ouvir alguns ruídos leves, viu o quarto todo em chamas. Contemplou inúmeras cruzes luminosas, com rabiscos de escrita, bem legíveis, aqui e ali. Dentre as garatujas, a ordem de permanecer calada era a mais evidente. No meio do quarto, a moça viu algo de aparência humana, que parecia coberta apenas com uma camisa de linho, irradiando em torno de si uma luminescência. Finalmente, a passos lentos e silenciosos, aquilo se achegou à cama. Quando se postou ao lado do leito, a aparição abriu mais a cortina e, afastando os lençóis, estava prestes a adentrar na alcova. A garota, agora mais apavorada do que nunca, gritou com todas as forças. Como, na casa, as pessoas permaneciam de guarda, todos ouviram aquele grito. Somente o pai da moça, todavia, teve a coragem de socorrê-la e a sua bravura deveu-se, provavelmente, a uma quantidade considerável de relíquias adquiridas no convento, e que, agora, lavava na mão. No entanto, ao chegar, nada se viu além de algumas das pequenas cruzes e inscrições, e várias das quais, agora, somente em parte luminosas. Apavorado com essas aparições, o pai correu para o quarto do frade e, com alguma dificuldade, convenceu-o a acompanhá-lo ao quarto assombrado. A princípio, o religioso se desculpou, por não querer incomodar a moça em sua intimidade, mas, assim que entrou, e viu as cruzes, prostrou-se no chão e pronunciou muitas orações e encantamentos, aos quais o honesto estalajadeiro disse amém. A pobre moça, entretanto, estava numa espécie de transe. O pai, terminadas as orações, desceu correndo às escadas para tomar vinho, mas a sua recuperação foi preciso uma dose de licor. O frade, ao mesmo tempo, mandou acender e trazer-lhe um sírio consagrado. Até então, eles tinham apenas a luz que aquela aparição irradiara, forte ainda para iluminar tudo na sala. Pouco depois, o velho homem entrou com o sírio mão. Imediatamente, a luminescência desapareceu. A moça, logo após, se recuperou e fez um relato muito sensato de tudo o que havia acontecido. O estalajadeiro e o frade passaram o resto da noite juntos. No entanto, para mostrar a santa virtude do sírio, o frade removeu o daimon do quarto, antes que o dia amanhecesse. Mas as cruzes e inscrições ficavam novamente visíveis, e assim permaneciam, até que o sírio fosse trazido de volta. Então, voltavam a desaparecer. Ao nascer do sol, o frade despediu-se para ir às matinas e só retornou ao meio-dia. Nesse ínterim, os dois oficiais holandeses voltaram à estalagem e, apesar de o estalajadeiro ter feito possível para esconder o sucedido, logo ficaram a saber do que se passava na estalagem. Os relatos que ouviram foram confirmados pela fisionomia pálida e aterrorizada da jovem mulher. Aqueles fatos excitaram sobremodo a curiosidade dos holandeses, que fizeram inúmeras perguntas aos presentes. As respostas, em vez de extinguir a curiosidade dos oficiais, ainda mais aumentaram. Garantiram ao senhorio que não sairiam de sua casa, ao contrário, dispuseram-se a prestar-lhe toda a assistência que estivesse ao seu alcance. Os jovens oficiais eram protestantes, ousados e incrédulos. Eles fingiam, no entanto, compartilhar a opinião do senhorio, para quem as aparições eram um evento sobrenatural. Mas sucedeu que, entrando no quarto, encontraram o resto do sírio, e sobre cujas virtudes o estalajadeiro tanto discorreu, e logo perceberam que se tratava, apenas, de uma grande vela comum. O tamanho da vela e o susto do estalajadeiro o haviam enganado. Essa descoberta convenceu os oficiais de que tudo não passava de uma fraude, o ente fantasmagórico, que desaparecia com a aproximação da luz não consagrada, deveria ser produto de mero artifício humano. Eles, portanto, investigaram juntos, e finalmente, concordaram que as missas deveriam continuar, que o senhorio não deveria dizer uma palavra sequer sobre a vela, ou sobre as suspeitas que esta havia despertado, que a filha, na noite seguinte, deveria dormir no quarto que as senhoras haviam abandonado, e que um dos oficiais haveria de se deitar na cama da moça, enquanto o outro, com o senhorio, esperaria na cozinha, para ver o que aconteceria. Este plano foi, de start, levado, e com grande sigilo em a execução. Tendo o oficial se deitado, tudo permaneceu calmo e silencioso por duas horas. O militar começou a suspeitar que tudo não passava de fantasia ou o astuto engodo da jovem mulher. Mas, de repente, ouviu que levantavam suavemente o trinco da porta, e, notando que algo se aproximava da cama para subtrair-lhe os lençóis, resistiu com força suficiente para frustrar a tentativa. Então, imediatamente, o quarto inteiro pareceu estar em chamas. Viu muitas cruzes e inscrições ordenando silêncio e uma quiescência passiva a tudo o que deveria acontecer. Viu, também, no meio da sala, algo de aparência humana, muito alto e bastante luminoso. A princípio, o oficial ficou aterrorizado. Então, a aparição insetou uma segunda aproximação ao lado da cama. No entanto, o militar, recuperando a coragem logo ao primeiro momento de reflexão, habilmente jogou um nó corrediço, que havia amarrado a uma das colunas da cama, sobre o pescoço do fantasma. Imediatamente, o oficial puxou a corda e levou ao chão a aparição. Então, jogou-se sobre o fantasma. A queda e a luta fizeram tanto barulho que o outro oficial e o estalajadeiro correram com luzes e armas. Descobriram, então, que o espectro não era outro senão um bom frade que, tendo concebido algo mais do que uma feição espiritual pela linda filha de seu senhorio, criará aquela farsa infernal para satisfazer a sua paixão. Tendo sido colhido em flagrante, sem qualquer esperança de subterfúgio ou fuga, o frade fez uma confissão completa de sua culpa e implorou fervorosamente por misericórdia. Aquele homem, que tinha quase um metro e oitenta de altura, se fez parecer ainda mais alto colocando, sobre a cabeça, uma espécie de tiara sobressalente de papel também enfiou umas varas nas mangas de seu hábito, que tomavam a aparência de uma cruz, deixando livres ambas as mãos. Finalmente, tornou a si mesmo e seus acessórios visíveis no escuro pelo emprego de fósforo. O estalajadeiro contentou-se em dar uma surra em sua reverência e em jogá-lo no olho da rua, com uma ordem estrita de deixar o território de Liege para sempre, sob pena de ser tratado com muito mais severidade. Fim Se gostou, deixa o like e não esqueça de se inscrever no canal.